Seja muito bem vindo a mais um vídeo do Histórias Mundiais E nesse vídeo trago a vocês fantasmas que foram capturados em câmeras Mas antes de começarmos não esqueça de apoiar o canal com seu like e se inscreva se você gostar desse vídeo O termo fantasma na crença popular é reconhecido também como espíritos, alma Que aparecem de maneira visível ou através de outras formas para nós, meros seres humanos É um assunto que intriga todos e hoje trago vídeos assustadores de fantasmas capturado por câmeras No final desse vídeo eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam Você tem medo de casas assombradas? Se tiver, não assista esse vídeo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL